Liberdade Você vive em outro mundo obstinado Contraria todos os seus ideais Então você se perde em meio às ilusões Fantasiando tudo novo só pra poder Pela liberdade de fazer o que quiser Pela liberdade de usar o que quiser Pela liberdade de fazer 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 o que quiser E por isso seu pai me falou Você é meu solteiro, não pense só em ser roqueiro Garoto, você vai passar fone Também faz sucesso no homem Você cansou de se calar Você cansou de concordar Cabe pra lutar Lute pra vencer Para ter a liberdade de fazer Só não queria Pela liberdade de usar Pela liberdade de fazer o que quiser Pela liberdade de usar o que quiser Pela liberdade de fazer 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 o que quiser Liberdade!